Olá, alimentos comuns nas refeições dos brasileiros que podem causar danos à saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu fazer uma consulta pública para discutir se os rótulos dos produtos industrializados devem mostrar se eles têm alguma substância que pode causar alergia ou intolerância. No NBR Entrevista vamos conversar com o Renato Porto, ele é diretor da Anvisa. Olá Renato, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá. Para a gente começar, por que vocês decidiram abrir essa consulta pública, fazer essa consulta pública? Faltam regras hoje no mercado? Na verdade, o importante é que o consumidor detenha a informação clara do produto que vai consumir. A Anvisa se preocupa atualmente muito com prestar à sociedade a informação correta para que ela também faça parte de um processo de fiscalização e de conhecimento dos produtos que vão consumir. E alimentos, como se sabe, é um produto que está ao livre de expor da população. Então, o cidadão, as pessoas podem ir ao supermercado, podem ir às lojas e adquirirem esses produtos. Então, é importante que o consumidor, olhando os rótulos, olhando as embalagens do produto, conheça a necessidade de ter alguma precaução com o consumo daquele produto. Agora, que tipo de alimento pode causar alergia? O que a gente pode usar como exemplo? São vários. Hoje, a Agência Nacional de Vida Sanitária abriu uma consulta pública, já existem alguns produtos definidos. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, dos crustáceos, das amêndoas. Então, são produtos que conhecidamente já são alergênicos. Há um fator de fundamental importância, que é traduzir informações técnicas ao consumidor. Então, é preciso que o consumidor também saiba, por exemplo, que o caseinato de sódio é uma proteína constante do leite e que, de fato, é uma proteína que causa problemas alérgicos comuns à população em geral. Então, a Anvisa abriu um processo, esse processo está em consulta pública. Essa consulta pública, as pessoas podem opinar, podem participar desse processo, tanto cidadãos comuns quanto pessoas especializadas, médicos, alergistas e toda a sociedade. A gente espera que essa consulta devolva, a Anvisa, todas as informações necessárias para que tenhamos, de fato, uma regulação que consiga atender ao consumidor. Agora, essa questão da alergia a alimentos, é um problema comum entre os brasileiros? A gente tem no Brasil muito poucos dados, é importante falar isso. A Organização Mundial de Saúde define que, mais ou menos, 10% das crianças e dos adultos, um pouco menos de crianças do que adultos, tenham alergia como um fator preponderante no seu processo de desenvolvimento de alguma anomalia clínica. Geralmente, você descobre isso quando é criança, na fase adulta? Não há dados de prevalência para isso. De fato, o importante no processo alergênico é que a única forma de você prevenir, e a forma mais comum e a mais eficiente, é evitar o consumo. Então, o processo alérgico é um processo que a Organização Mundial de Saúde define que existem várias criticidades para ela, várias periculosidades para um processo alérgico. Ele pode ser desde um problema de pele, de um problema simples, até uma anafilaxia. Então, é importante que o consumidor desse produto saiba, porque essa é a forma, de fato, que não causará uma alergia. Não consumir um produto para o qual você tem alguma alergia. Então, a necessidade é, de fato, que o consumidor conheça a embalagem com esse produto que vai consumir. A pessoa que não sabe que tem alergia, ela deve ficar atenta a quê? A que sintoma? Os sintomas da alergia são os mais variados, como eu falei. Então, é difícil você estabelecer e até demonstrar um processo de antecipação de uma alergia. Os médicos e aí a própria contribuição que virá na consulta pública poderá demonstrar os dados de prevalência no Brasil. É importante dizer também que há diferenças de prevalência de alergia de países, de regiões do mundo global. Então, tem países que têm alergias a determinados produtos, a população tem alergia mais prevalente a determinados produtos e a população brasileira pode ter a outras. Então, é importante que esse processo de consulta e esse processo de estudo seja amadurecido e venha, de fato, o maior número possível de produtos que a gente possa avaliar. Para a gente exemplificar, o que tem que estar escrito no rótulo? A Anvisa propôs. Hoje, a gente está em um processo ainda de consulta pública, então é importante a gente dizer. A proposta da Anvisa é que se conterar um produto alergínico. Essa é a proposta. Isso não significa dizer que a Anvisa decidirá desta forma. O processo ainda vai após o recebimento das consultas. Esse material será todo consolidado. A Anvisa estudará todo o material e apresentará novamente à diretoria colegiada uma proposta de atuação. Eu, como relator, avaliarei a parte técnica e apresentarei para a diretoria colegiada também. É importante que a gente tenha o maior número de dados possíveis, para que a gente consiga, de fato, essa é uma regulação que impacta na vida das pessoas. Então, a gente precisa conhecer, sentir o que a população, de fato, olha num produto. Onde ela vai buscar essa informação? Então, esse também é um outro desafio da agência nesse período, saber onde colocar essa imagem, onde colocar esse alerta, seja ele numa imagem ou seja ele numa própria redação, numa própria escrita. Agora, a linguagem tem que ser acessível, né? Não basta ter informação no rótulo, mas a pessoa que está lendo, não é da área, não vai saber interpretar. Sem dúvida. Como falei, é importante que a gente traduza informações técnicas. É muito comum, como eu disse, a proteína do leite, o caseinato de sódio. Então, se coloca lá o caseinato, mas as pessoas não conhecem que aquilo ali é leite. O ovo, por exemplo. O ovo já é um pouco mais conhecido. A maioria das pessoas conhece a proteína do ovo, a albumina. Mas é importante também, o Brasil é um país de dimensões e de muitas variedades sociais. Então, é importante que o leigo entenda e qualquer cidadão consiga diagnosticar que a albumina é uma proteína do leite, do ovo, desculpe, e que esse ovo pode, de fato, ou que essa proteína pode, de fato, trazer um processo alérgico a um cidadão. Já há um procedimento semelhante com outros produtos que estão circulando no mercado, sem ser os alimentos, né? Que também adotaram essa questão de traduzir as informações, enfim, no rótulo. Isso já é utilizado, por exemplo, com medicamentos, cosméticos? A gente tem, de fato, um cuidado muito grande com os rótulos dos produtos sujeitos à vigilância sanitária. Alguns produtos isso é muito mais difícil. O alimento, a nossa preocupação hoje é muito imediata, porque é um produto que está livre de expor. O medicamento, ele já é um produto que tem um prescritor, que tem um médico, que consegue traduzir informações técnicas. No alimento, não. Então, as pessoas vão ao supermercado e compram um produto. A Anvisa hoje se detém especificamente na matéria de alimentos. Então, a gente entende que o alimento talvez seja o primeiro passo para um processo regulatório de, de fato, dar transparência às informações técnicas que o consumidor tem que conhecer e, naturalmente, vai ter que utilizar o seu processo de escolha de um produto ou de outro. Existem, já existe uma lei, uma lei que regulamenta o glúten, né? O glúten é um produto também alergênico. Então, o mundo inteiro conhece que o glúten causa alergia. No Brasil foi publicada uma lei onde há diretriz de se dizer contém glúten ou não contém glúten. O processo de regulamentação dos outros ingredientes que tratam alergia não será nesse caminho. A gente não caminhará no sentido de dizer que não contém. A gente caminhará, provavelmente, essa proposta, no sentido de dizer o que contém. E aí o cidadão, o consumidor, afeito aquela informação com prestação de uma informação clara que as empresas colocarão nos seus rótulos, que também é importante que as pessoas entendam e que cobrem das empresas fabricantes dos produtos alimentícios a clareza do rótulo. Ali está a relação direta entre o consumidor e o fabricante de um produto. Então, cobrem dos seus fabricantes a descrição, a forma mais clara possível de se estabelecer essa comunicação. E aí sim a gente terá, de fato, a maneira mais correta de se prevenir um processo alérgico ou um processo de alergia que pode levar a severidades muito graves. Hoje é essa a alternativa que o consumidor tem. Ligar no serviço de atendimento ao consumidor do produto para poder saber direitinho as informações, o que contém. Sim, hoje a forma mais, tendo dúvida o cidadão sobre a composição de um produto, a forma mais correta é, de fato, entrar em contato com o saque. É obrigatório que as empresas coloquem nos seus rótulos um serviço de atendimento ao consumidor. E esse saque prestará, com certeza, as informações necessárias que o cidadão possa perquerir, possa querer. Agora, a ideia de vocês é que essas informações já estejam traduzidas no rótulo. E aí não vai ser necessário acionar o saque. Sim, para produtos alergênicos, que entendemos que, de fato, a Anvisa precisa fazer uma regulação mais robusta, uma regulação que, de fato, consiga atender a uma demanda grande e uma demanda que pode levar a um fato de saúde ou de doença, na verdade, muito grave. Então, a gente entende que, para alguns produtos, não vão ser todos. A dificuldade, hoje, nesse momento, é estabelecer essa lista de produtos que são alergênicos, como eu te disse. Os ovos, castanhas, cutáceos. Exatamente. Como eu te disse, tem países, por exemplo, que a ervilha é alergênico. No Brasil, não há uma prevalência. Nós temos dificuldade, hoje, no Brasil, de estudos quanto à prevalência de alergia. Então, é importante que a gente tenha esse prazo. O prazo da consulta pública foi o maior de todos. É um prazo de 60 dias, para que a gente, de fato, consiga captar a necessidade da população. E é importante que todo mundo participe, não só o consumidor, mas também as indústrias, enfim, os médicos, né? Sem dúvida. A gente tem, por diretriz no processo regulatório, que a sociedade participe desse processo. É muito importante que, dentro de uma regulação, que se presta, prestar um serviço à sociedade, a mostrar uma forma de atuar do cidadão, que essa informação seja clara e que todos participem da maneira mais ampla possível. Agora, como é que é o processo? Vocês vão receber todas essas sugestões. A partir daí, o que acontece? A partir da finalização da consulta pública, a gente recebe todas as sugestões, recebem todas as demandas da sociedade e passamos a consolidar essas informações. A agência tem, por praxe, receber e justificar ou não a aceitação de alguma demanda ou a própria apresentação de um dado técnico que venha para o processo. A partir disso, o processo é encaminhado, no caso, para mim, relator, que vou apresentar na diretoria e colegiado uma proposta de resolução. Apresentando a proposta de resolução na diretoria e colegiado, a diretoria e colegiado a delibera e, sendo aprovada a RDC, ela vai à publicação para que todos os setores produtivos e o cidadão conheçam a forma de regulamentar essa matéria, que é muito importante. E essa RDC, ela é obrigatória? Ela tem que ser cumprida obrigatoriamente pelas pessoas envolvidas? Tem. Após a publicação da RDC, ela passa a constar no rol de legislação, no rol regulatório do Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem por competência regulamentar matérias e de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária. Alimentos é um deles. Então, a partir da publicação da RDC, esses produtos estarão sujeitos a essas regras e o setor produtivo terá que, eventualmente, se adequar a, neste caso, por exemplo, dizeres de rotulagem. E é claro que eles vão ter um tempo para poder se adequar, né? Sem dúvida. O tempo de adequação proposto, isso já é conhecido, a consulta pública já está, de fato, na praça, como a gente diz, é de 12 meses de adequação, muito mais por questões de metodologias de análise que os laboratórios do Brasil, que vão fazer essa fiscalização, precisam se adequar. Ou seja, é preciso, após a gente publicar essa RDC, a gente precisa que os laboratórios estejam adequados para, de fato, aferir se aquele produto tem aquela substância ou não. Então, os laboratórios também precisam se adequar à metodologia de avaliação e de validação desses componentes. E a fiscalização cabe à Anvisa também? A fiscalização cabe a todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária e a Saúde no Brasil é composta pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que se enquadra nesse sistema. E temos hoje, de fato, uma quantidade de fiscais espalhados pelo Brasil, que são das Vigilância Sanitárias estaduais, municipais e a própria Anvisa no escopo nacional, no escopo de uma agência reguladora que determina as regras. A fiscalização é muito mais feita pelos agentes municipais e estaduais, aqueles que estão todo dia visitando as farmácias, visitando, neste caso específico, os supermercados locais que venderão os alimentos à população. Para a gente encerrar, há alguma previsão para a entrada em vigor dessas novas regras? A Anvisa hoje regulamenta suas matérias com fundamento em uma agenda regulatória. Então, a gente tem um prazo de regulação e esse prazo se encerra para essa agenda e esse tema é um dos temas da agenda no final de 2014. Então, a gente espera que até lá esteja, de fato, aprovado um RDC que dê ao cidadão a capacidade de conhecer muito claramente seus produtos e prevenir-se de eventuais eventos adversos causados por uma alergia a um produto. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Outras informações, então, na página da Anvisa. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.